Olá, seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje nós vamos conversar com o Júlio Ramos, ele é leiloeiro público oficial. Olá Júlio, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço essa oportunidade, um programa que eu estou sempre assistindo. É um prazer estar com vocês. Excelente. Seu Júlio, eu gostaria de começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, pedindo que o senhor explique para o público que nos acompanha o que são os leilões judiciais e também os extrajudiciais. Qual é o principal atrativo? E quem é que pode ser o cliente? Bem, os leilões judiciais são aqueles que comumente passam pelo juiz. Os fóruns estaduais, várias federais e várias trabalhistas. E o leilão extrajudicial é aquele que é realizado fora desse contexto. Quando o empresário coloca máquinas, sucatas à disposição, quando uma prefeitura também realiza um leilão, ou quando uma pessoa particular, uma família também, quer ir vender os seus bens e depois fazer a repartição dos valores. Excelente. Quais são as pessoas que podem participar? Qualquer pessoa pode participar do leilão. Pelo mais de 18 anos, disponibilizando de bens, ela pode participar do leilão, tanto online quanto presencial. Já que o senhor mencionou os leilões presenciais e online, eu me lembro que há uns anos os leilões presenciais me parece que dominavam o mercado. É verdade que hoje houve uma inversão. Os leilões digitais realizados pelo meio virtual acontecem em uma frequência maior do que os presenciais. E isso não tem a ver com a pandemia, isso já acontecia antes da pandemia. Explica melhor esse cenário para a gente, Júlio. A partir de 2015, o Código de Processo Civil Brasileiro, para os leilões judiciais, praticamente que homologou essa fórmula de realizar os leilões, ou seja, de modo virtual, através das plataformas da internet. Então, desde 2015, já se tornou uma tendência o leilão online. Mais conforto para o cliente que não tem que se deslocar até o local do leilão e assim por diante. Hoje, 99,9% dos nossos leilões são online, eles são digitais com a participação de todos os nossos clientes que estão cadastrados. E aí já se vão mais de 3 milhões de clientes cadastrados que participam dos nossos leilões. Agora, existem clientes ainda, empresários, prefeitos, que nos contratam e querem que ainda faça-se o leilão simultâneo. O que seria um leilão simultâneo? Ele seria das duas formas juntas, online e presencial. Quer que o munícipe, quer que aquela pessoa da sua cidade também participe de uma maneira mais realista, ou seja, estamos lá tanto com a plataforma eletrônica quanto com a forma presencial. Mas os dois, importante dizer, concorrem em igualdade de condições e tudo é muito transparente. Perfeito, excelente. Agora, já que mencionamos e o senhor explicou um pouco desse ambiente virtual e quanto essas ferramentas têm ajudado esse métier, esse segmento dos leilões, eu gostaria também que o senhor explicasse como esses sites das casas de leilões, dos leiloeiros, têm ajudado o interessado a conhecer mais daquele bem. Porque antigamente era necessário que você se deslocasse eventualmente por um pátio para ver o automóvel ou mesmo identificar detalhes de um imóvel, de um terreno. Agora, a maior parte dos bens está na internet também, nos sites das casas de leilão. Como funciona isso? Aí nós temos que ter um cuidado todo especial e vamos fazê-lo de uma maneira mais didática, sem usar o juridiquês ou os termos técnicos. A visita ao bem que você vai arrematar, ela é absolutamente necessária, ainda hoje. Por quê? Porque, infelizmente, nós ainda temos sites de leilões falsos, plataformas eletrônicas falsas. Por isso, é importante conhecer o leiloeiro, saber a tradição dele, quantos anos ele está no mercado, se ele está devidamente matriculado na junta comercial do Estado. Mas é importante, quando é um imóvel, algo de maior valor, você ver o bem pessoalmente. Por quê? Porque todo bem vendido em leilão, existe um caráter que nós chamamos de ad corpus. O que significa isso? A venda no Estado que se encontra. Então, não há uma garantia, não há um direito de reclamar, o motor não funcionava, eu não sabia que esse imóvel... Aí eu pensei que era aquele imóvel aqui, mas é o do outro lado da rua. Isso tudo você tem que verificar com bastante antecedência. Então, essa visita aos bens, ela ainda é muito útil e é necessária. No caso dos leilões do DETRAN, citando um exemplo, ou da polícia rodoviária, também existem os dias de visita, que são marcados nos editais. Então, o meu conselho para quem vai investir em leilão é sempre visitar os bens e ler o edital com muita atenção. Cada edital tem uma característica. Importantes informações trazidas pelo leiloeiro Júlio Ramos. Um alerta aí para quem tem interesse em adquirir bens por meio de leilões. Bem, existem alguns leiloeiros e casas de leilões na praça, mas eu gostaria que o senhor destacasse qual é o diferencial do trabalho que o senhor oferece no mercado. Bom, primeiramente aqui nós tratamos todos por igual. Para você ter uma ideia, Santa Catarina tem 295 municípios, nós atendemos 221 municípios. Praticamente 90%. Para nós aqui não há município pequeno ou grande. Não há esta ou aquela prefeitura. Não há este ou aquele empresário. Os contratantes são tratados todos por igual. Isso de uma forma muito humilde e de uma forma muito linear. A mesma coisa os nossos clientes. Para nós, não nos interessa se ele comprou um bem de 10, 20, 100 reais, 100 mil ou 1 milhão. Todos são tratados de uma maneira igual. E desta maneira igual, com esse tratamento igualitário, com muita seriedade e essa tradição de 16 anos, é que a gente conseguiu chegar aonde nós estamos hoje, sendo muito reconhecidos no mercado. Então, esse tratamento igual, essa forma de tratar os clientes com muito carinho e muita atenção, é que nos fez chegar até aqui. Perfeito. Agora, antes de encerrar, eu gostaria que o senhor destacasse um pouquinho o que o ano de 2021 reserva, quais são os planos, se há projetos de expansão dos negócios, enfim. Gostaria que o senhor antecipasse para o nosso público algo que o senhor esteja planejando para esse ano. Bom, nós vamos primeiramente aguardar a posição que o país vai tomar e o rumo da economia. Logo em seguida, vamos ter que aguardar a vacinação para ver qual é o rumo que o país vai tomar. E após a vacinação, mesmo com todos os dados que nós temos hoje, nós faremos uma grande pesquisa de mercado com os nossos clientes, com os nossos arrematantes, e a partir daí nós definiremos todas as estratégias para o ano de 2023 e 2024. Por quê? Porque nós trabalhamos sempre com metas de dois a três anos para frente. Hoje, o empresário não pode pensar em 2022, ele tem que pensar já em 2023 e 2024. Isso da nossa parte. Por exemplo, nós trabalharemos com novas plataformas eletrônicas e novas possibilidades de arrematação e novos mercados a serem atendidos. Para acrescentar, lembrando aos empresários que galpões cheios de máquinas, sucatas e tudo, é falta de receita. Então, livre-se disso contratando um bom leiloeiro. Isso trará receita e trará economia à sua empresa. É isso aí. Boas dicas do Júlio Ramos, leiloeiro público oficial, concedendo uma entrevista muito importante aqui no Empresários de Sucesso. Júlio, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Parabéns pelo seu trabalho. Desejo muita sorte em sua caminhada. E, por favor, sinta-se convidado para voltar ao programa e contar as novidades do seu trabalho. Está bem? Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado e parabéns também pelo excelente trabalho de vocês, trazendo muitas informações aos empresários e ao público em geral. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Eu conversei com o Júlio Ramos, ele é leiloeiro público oficial, que concedeu entrevista por videoconferência. Empresários de Sucesso TV, o canal do Empreendedorismo. E aí E aí E aí E aí E aí